Nessa entrevista com o João Azevedo, que nós fizemos, teve a participação aqui também de Levi Dantas, do blog do Levi. E ele fez uma pergunta sobre a questão da Cajepa e a Daesa, que é uma problemática aqui. Vai haver nesse governo de João e também nesse segundo governo de Tayroni um encontro de contas? Vamos conversar, vamos conversar. O Daesa tem se organizado, é um órgão melhor do que era, não está ainda no nível que nós queremos, mas estamos perseguindo esse nível. E é muito importante ter o diálogo, como sempre tivemos no governo Ricardo Coutinho, vamos ter no governo de João Azevedo. Então, no momento oportuno, no começar do governo, vamos sentar para conversar e entender as situações. O Daesa precisa melhorar, a Cajepa tem as suas demandas, nós temos as nossas também. E que bom que nós vamos continuar com essa capacidade de diálogo e o município continua aliado do governo do Estado, embora é interessante ressaltar até o que o João lhe disse a você em entrevista, que nunca se olhou ninguém por questões políticas meramente. É muito bom ter um governo aliado, ter votado em João Azevedo e ter dado a ele, através do voto sozinha, uma maioria tão expressiva.